Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 65 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar para o primeiro GP de Miami da história da Fórmula 1 que vai acontecer nessa temporada de 2022. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Como eu disse, é o primeiro GP da história de Miami na Fórmula 1. A Liberty, que é uma empresa americana que detém os direitos da Fórmula 1, cada vez vem dando ênfase para a realização de GPs nas terras americanas. Este ano, nessa temporada, nós teremos dois GPs nos Estados Unidos, em Miami e em Austin. E na temporada seguinte nós vamos ter três GPs nos Estados Unidos, acrescentando Las Vegas. Então a Liberty tem chamado muito, atraído muito o público americano para a Fórmula 1, para o automobilismo e não apenas para a Indy, mas também colocando a Fórmula 1 de novo no cenário do público americano. Como eu disse, é o primeiro GP da história de Miami. Vai acontecer num autódromo internacional de Miami, um circuito situado no complexo Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, lar da famosa franquia do Miami Dolphins da NFL. É um circuito de rua, não muito diferente de Albert Park em Melbourne, ou seja, no GP da Austrália. Isso eu tirei e extraí dos dados oficiais da Fórmula 1, ou seja, um circuito de rua parecido com o da Austrália, com uma velocidade máxima estimada em 320 km por hora. Chamar um pouco a atenção nas curvas 13 e 16, porque tem um ponto de elevação na pista, e também as chiquenes das curvas 14 e 15, que pode ser bem desafiador para os pilotos. Esse complexo Hard Rock Stadium sabe como dar show em eventos, pois já recebeu seis Super Bowls e vários shows de rock, e agora está recebendo pela primeira vez a Fórmula 1. Vamos falar um pouquinho do circuito. É o Autódromo Internacional de Miami, com uma extensão de 5.412 metros, perfazendo uma distância total de 308,326 km, serão 57 voltas e o circuito possui 19 curvas. Três pontos de DRS a princípio, pelo que o site da Fórmula 1 mencionou para a gente, mas ainda não há uma confirmação. Mas pelo que o site da Fórmula 1 tem falado, seriam três pontos de DRS. E o que esperar para o primeiro GP de Miami? Eu acredito que a Ferrari venha forte. Primeiro, por ter perdido o último GP. E segundo, por causa da pista, esse circuito de rua ser parecido com as condições de Albert Park, ou seja, do GP da Austrália, que a Ferrari fez um grande slam com Charles Leclerc, o primeiro da carreira dele, eu acredito que a Ferrari venha mais forte. Então eu aposto na Ferrari, embora eu não possa descartar a Red Bull de forma alguma, porque as duas estão brigando lá em cima no campeonato. Mas eu acredito ainda que a Ferrari venha mais forte para esse primeiro GP de Miami da história da Fórmula 1. Falado isso, previsão do tempo. Sexta, a mínima de 24 graus e máxima de 29 graus, com previsão de pancadas isoladas de chuva. No sábado, o tempo vai estar parcialmente nublado, segundo a previsão, com mínima de 24 graus e máxima de 31 graus. E no domingo, pancadas isoladas de chuva, com mínima de 24 graus e máxima de 31 graus. Poderemos ter corrida na chuva novamente. Mas, como eu disse, é uma previsão, estou gravando o vídeo na segunda, mas poderemos ter corrida na chuva em Miami. Falado da previsão do tempo, vamos falar da programação para o final de semana. O TL1, ou seja, o treino livre 1, será na sexta-feira, às 3h30 da tarde, às 15h30, com transmissão da Bande Esportes. O TL2, ou seja, o treino livre 2, será às 18h30, ou seja, às 6h30 da tarde, com transmissão da Bande Esportes. O TL3, ou seja, o treino livre 3, será no sábado, às 14h, ou seja, 2h da tarde, com transmissão da Bande Esportes. O qualify, ou seja, o treino classificatório, será no sábado, às 17h, ou seja, às 5h da tarde, com transmissão da Bande. E a corrida, no domingo, às 4h30 da tarde, ou seja, às 16h30, com transmissão da Bande. Horário diferente aí, por ser um GP nos Estados Unidos, né? Por fim, os meus palpites aí, para o primeiro GP de Miami da história da Fórmula 1. Bom, como eu falei que a Ferrari vem forte, por causa das condições de pista serem parecidas com a Albert Park, vou apostar numa pole position do Charles Leclerc, uma vitória do Charles Leclerc, segundo lugar, Max Verstappen, em terceiro lugar, Carlos Sainz. E volta mais rápida, Charles Leclerc. Mas digam aí nos comentários quais os palpites de vocês para esse final de semana. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje do que esperar para o GP de Miami de 2022 da Fórmula 1. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.